Se você está sofrendo por amor e está loucamente pensando na pessoa amada, stalkeando as redes sociais em busca de notícias da pessoa, você chora e quer, a todo custo, uma segunda chance? Este vídeo é para você. Não vamos aqui te ensinar nada específico para você atrair esta pessoa de volta. Nós vamos te ajudar a melhorar os seus pensamentos e os seus sentimentos com base no amor por você mesmo, pois essa é a única forma de você atrair uma pessoa para a sua vida usando a lei da atração. Quando você foca numa pessoa e só pensa nela, você usa toda a sua energia para engrandecer esta pessoa e você se anula. Como você pode chamar a atenção desta pessoa se você tirou o foco de você, gastando todo o seu tempo direcionando a sua energia para uma outra pessoa? Comece se amando, trazendo o foco do amor para você e assim a lei universal da atração vai te conectar a esta pessoa e fazê-la voltar a pensar em você. Este é um exercício rápido, mas com um grande poder de manifestação. Esta é a chamada técnica do abraço. Basicamente, você vai se abraçar e sentir o quanto se ama e merece ser feliz. Isso fará o foco da atenção e da vibração girar para você. Pedimos que você continue escutando o vídeo, mas solte o seu celular. Cruze os seus braços e ponha a mão direita no ombro esquerdo e a mão esquerda no ombro direito. Você simula um abraço. Perceba que Deus deu esse corpo para você e você tem gratidão por isso. Sinta. Faça carinho em você mesmo e sinta como é maravilhoso ter este momento com você. Agora se abrace com força enquanto diz estas palavras. Você é uma pessoa incrível. Continue se abraçando de olhos fechados. Sinta este momento. Você é uma pessoa amada. Você é uma pessoa abençoada. Tudo dá certo em sua vida. Você merece o melhor. Você merece ser feliz. Você recebe amor incondicional. Você é uma pessoa maravilhosa. Continue se abraçando de olhos fechados. Sinta este momento. Você é uma pessoa agradável de se conviver. Você traz alegria a todos ao seu redor. Você nasceu para receber amor. As pessoas gostam da sua presença. Você é a perfeição. Tudo funciona bem para a sua vida. Você está no caminho de encontrar a felicidade. O seu amor é sempre retribuído. Você vale muito a pena. Deus te ama e quer o seu bem. Tudo é seu por direito. Você merece. Alguém neste momento percebe que te ama. Pronto. Abra os seus olhos e dê um sorriso. Veja como você se sente melhor do que antes. Você acaba de melhorar a sua vibração e é dessa forma que você pode transformar a sua realidade amorosa. Sempre que começar a sentir que se esqueceu do quanto você se ama, volte a este exercício. Se você gostou do que apresentamos no vídeo de hoje, por favor, deixe o seu like, clique no gostei e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Se você gosta de vídeos como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. com a lei da atração você já sabe, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.